Eu tinha uma amiga, ela falava assim, cara, eu já falei mil vezes pro meu filho, toda vez que ele vai tomar banho, ele tem que levar a toalha, e não funciona. Eu falei, amiga, quantas mais vezes você tem que falar, se você já falou mil vezes a mesma coisa e não funcionou, você tem que mudar a tática. Qual é a tática? Não levar mais a toalha. Porque toda vez que ele pede, você leva, ou seja, você reforça o comportamento que você não quer. Então, se você quer mudar o comportamento dele, deixa ele sem a toalha. Aí ele vai reclamar o primeiro dia, aí ele vai te xingar, mãe, não sei o que, deixa ele sem a toalha e vai enxugar com a roupa suja mesmo. No outro dia, ele vai te testar, porque é um jogo de poder. Ele vai falar, mãe, pega a toalha. Aí você não pega, não pega. Ai, coitado, mas meu filho vai ficar sem a toalha. Ele nem vai morrer, juro por Deus. Na terceira vez, ele já vai levar a toalha, porque você pega pra ele, então você reforça, entendeu? Então, a gente não percebe que a gente fica reforçando esse tipo de comportamento. Então, da mesma forma que a gente fala e a pessoa não escuta, você tem que estudar o comportamento. Você fala assim, cara, por que não está mais fazendo efeito? E se eu continuar fazendo a mesma coisa, você só perpetua. Então, aí tem que parar pra ver... Você faz a mesma coisa sempre e você tem sempre os mesmos resultados. Exatamente, entendeu? A mesma coisa é com aquelas... Sabe aquelas situações recorrentes que toda hora você fala, meu, de novo isso? Mas, de novo, essa pessoa, esse tipo de pessoa, de novo eu estou sendo traído? De novo eu estou duranga? Então, tudo que volta na vida várias vezes é porque você já é o agente que causa... Você é o agente causador, você já não é mais vítima. É você que está causando aquele mesmo problema. Fazendo a mesma coisa e causando aquilo. Isso, e aí você acha que você é vítima porque só mudou o personagem. Hoje você leva a calote de um fulano, amanhã você leva do ciclano, amanhã do beltrano. Aí você fica achando que são as pessoas que estão te dando calote. Mas não, é você que está se colocando numa situação vulnerável e você não está se protegendo. Entendeu? Por que os outros não levam calote, só você que leva? Entende? Não é a vida que conspira. Às vezes é a gente que... Você que contribui. Exato. Exato.